Diretamente é, Restante Love Facts Pode preparar o foguete, que a gente nóis decola pro lado de lá A mais de 180 na marginal 13, da leste vou pra oeste, fumando tromba Da leste vou pra oeste, fumando tromba Que hoje é dia de bailão, lelê, bateou com a mão Renanze é testemunha que o mundão girou 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 Diretamente é, Restante Love Facts Pode preparar o foguete, que a gente nóis decola pro lado de lá A mais de 180 na marginal 13, da leste vou pra oeste, fumando tromba Da leste vou pra oeste, fumando tromba Que hoje é dia de bailão, lelê, bateou com a mão Renanze é testemunha que o mundão girou Renanze é testemunha que o mundão girou Renanze é testemunha que o mundão girou Renanze é testemunha e Deus abençoou Renanze é testemunha que o mundão girou Que hoje é dia de bailar o lele, bateu com a mão Renanzinho é testemunha que o mundão girou Renanzinho é testemunha e Deus abençoou